Olá, hoje a do Vale Saúde está recebendo a doutora Ingrid Victor, advogada, especialista em direito médico e eu gostaria de agradecê-la, doutora, por estar aqui com a gente, esclarecendo esse assunto super importante que nós vamos falar hoje que é sobre planos de saúde. Olá! Olá, Beth, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Doutora, explica pra gente, quando você vai contratar um plano de saúde, eu acho que é uma dúvida muito grande dos usuários, o que você tem que observar durante essa contratação? Quais são os itens importantes que você tem que analisar pra você ter uma tranquilidade, pra você não ter problemas futuros com relação, na hora de contratar um plano de saúde? Tá. Beth, o primeiro ponto importante ao contratar um plano de saúde é saber se esse plano de saúde possui um registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Como que o beneficiário faz isso? Ele vai até o site da Agência Nacional e pesquisa por aquele plano de saúde que ele pretende contratar. Então é importante que esse plano, né, é fundamental que esse plano esteja registrado na agência. Sim. Outro ponto importante que o beneficiário deve se atentar é com relação à saúde financeira daquele plano que ele deseja contratar. Todas essas informações também, a Agência Nacional de Saúde dá publicidade sobre a saúde financeira daquele plano. Eles conseguem ter acesso a essa informação também? Conseguem ter acesso. Por quê? Se você contrata um plano de saúde, né, normalmente nós contratamos e muitas vezes nós usamos no futuro. Sim. Então nós fazemos o pagamento mensal daquele plano e quando a gente precisa usar, às vezes a gente não consegue. Por várias questões e uma delas seria a saúde financeira do plano. Então é importante ao contratar você se atentar a isso, para que você não tenha um sabor, né, futuramente quando você precisar usar esse plano de saúde. Outro ponto importante também é contratar um plano de saúde que atenda às suas necessidades. Então isso vai depender da pessoa, né, das necessidades que aquele beneficiário tem. Uma das necessidades que ele deve se atentar é com relação à sua faixa etária. Então se é uma pessoa mais jovem, qual é o tipo de plano de saúde que ela precisa contratar? Qual é a necessidade que ela tem de uma internação? Ou qual é a frequência que ela faz das suas consultas? Tudo isso tem que ser observado. Já se for uma pessoa um pouco mais velha, que tem, né, uma rotina de consultas ou já faz algum tipo de tratamento com uma certa frequência, ela deve se atentar também à segmentação daquele plano de saúde. Nós sabemos que existem alguns tipos de segmentação, ambulatorial, hospitalar, odontológico e aí nós temos também as variações, né, ambulatorial com hospitalar. Então são esses os principais pontos, né, que o beneficiário tem que se atentar na hora de escolher o seu plano de saúde. Outro ponto importante também é com relação à abrangência geográfica daquele plano. Então se é uma pessoa que trabalha e que mora em determinado local, às vezes não há necessidade de contratar um plano de saúde de abrangência nacional, que vai ser um plano muito mais caro, né, do que aquele que é, que abrange ali o seu município ou um determinado estado, né. Às vezes a pessoa já está acostumada a se consultar na sua cidade, com determinada clínica, com determinado profissional. Exatamente, com determinado hospital. Então é importante que ela conheça quais os convênios que aquele profissional que ela já está acostumada, que ela confia, atende. Qual que é o convênio que, quais são os convênios que o hospital da cidade dela também atende, para ficar até mais fácil na hora que ela precisar. Porque às vezes existe um convênio que você faz um super de um convênio nacional, digamos assim, e o hospital onde você mora ou na sua regional, ele não abrange aquele convênio. Exatamente. E aí de repente você fica na mão numa hora que você precisa. Exatamente. Pode acontecer isso também. Pode acontecer. Então esse é um ponto muito importante. E também, como eu falei, né, a questão dos credenciados, né, da assistência que aquele plano vai te oferecer. Quem são os profissionais e as instituições de saúde que estão credenciadas àquele plano. Então esses são os pontos principais que você deve observar aí na hora de contratar o seu plano de saúde. Com relação à pré-existência, né, como é que funciona essa questão da pré-existência? A pré-existência, né, as doenças pré-existentes ou as lesões pré-existentes, elas também, elas não impedem o beneficiário de contratar um plano de saúde, né. Todos nós temos direito de contratar um plano de saúde. Independe se você tem uma doença pré-existente ou não. O plano de saúde, né, a operadora, ela não pode negar, oferecer ali, te fornecer um plano de saúde baseado na doença pré-existente. Isso não existe. O que acontece na prática é cobrir as carências, né. Você tem que preencher, né, você tem que... Determinado tempo. Exatamente. Pra você poder ser atendido, digamos assim. Exatamente. São de 24 meses essa carência. Então tem que ser observada essa carência para a doença pré-existente. Importante esclarecer que essa carência, ela só é cobrada para procedimentos de alta complexidade. Então se for uma consulta básica, um exame básico, você deve cumprir aquela carência de 180 dias, né, que é imposta pelo plano, mas você não precisa esperar esses 24 meses para a doença pré-existente. Outro ponto importante, Beth, é com relação à declaração de saúde. É, no momento que o beneficiário vai contratar o seu plano de saúde... É importante ele fornecer os dados, né, exatamente como é que ele está naquele momento. Exatamente. Porque eu falo assim que os pacientes, os usuários, eles têm direitos, mas também têm os deveres, né. Exatamente. A gente precisa tentar isso também. Que às vezes a pessoa não expõe uma doença de base que ela já tem, uma hipertensão, um diabético, um câncer, alguma coisa assim. E de repente, isso aí é uma informação que é importante para o plano para estar sabendo, né. Exatamente. E é considerada até uma fraude se a pessoa, se o beneficiário, ele mente nessa declaração de saúde. Podendo aí acarretar várias penalidades, inclusive a rescisão contratual do plano. E por exemplo assim, doutora, a pessoa não tem uma doença de base e tal, ou mesmo que tenha. E aí, esse prazo de 24 meses, né, que você falou. Isso. Mas se ela, e se for uma urgência, de repente ela, no caso, vamos supor, de um câncer, ela passou muito mal, naquele momento que ela contratou o plano, ela estava bem e de repente uma urgência aconteceu. E ela vai precisar de uma cirurgia, digamos assim? Como é que fica essa questão para o beneficiário? No caso da urgência e emergência, a lei fala sobre o período das 24 horas, né, mas o plano também ele não pode negar a cobertura daquela cirurgia. Se for de urgência ou emergência, o beneficiário tem o direito de ser atendido. Ah, entendi. E ainda sobre a pré-existência, também é importante falar que tem alguns casos que tem a questão do agravo, né, o pagamento do agravo. Então, se o beneficiário, ele quer contratar aquele plano e já de imediato, né, cumpridas aquelas carências por lei que eu disse de 180, né, e mais algumas outras, não esperar esses 24 meses, ele pode também, em alguns casos, fazer o pagamento do agravo. Ah, é uma diferença. Isso. É uma diferença que ele vai pagar na mensalidade dele durante esses 24 meses e daí ele vai ter cobertura daquela doença pré-existente, né, não vai ter nenhum empecilho aí para que ele use o plano para essa determinada doença. Outra coisa que eu acho importante, a gente está esclarecendo aqui para os nossos ouvintes, é com relação às consultas. Consulta de clínica, consulta de especialidade ou até mesmo uma cirurgia eletiva. Segundo a Agência Nacional de Saúde, a INS, existe um período para que você seja atendido, né, no consultório do profissional, que está credenciado também no plano. Qual é esse período para a clínica, para uma consulta geral, para uma consulta de especialidade, para uma cirurgia eletiva? A ANS, ela estabelece, ela tem uma tabela dos prazos para cada tipo de procedimento médico. Para uma consulta com um clínico geral, ginecologista, pediatra, ela dispõe de um prazo de 7 dias úteis. Então, um prazo máximo de 7 dias úteis que você deve ser atendido, né, pelo seu plano de saúde. Se for no caso de uma cirurgia, né, básica, que é considerada básica, eletiva, o prazo também é de 7 dias úteis. Para uma consulta com especialista, esse prazo passa para 14 dias úteis. E se for uma cirurgia de alta complexidade, aí o prazo pode chegar até 21 dias úteis. Então, dentro lá do site da ANS, existe essa tabela, né, constando todos os prazos. Então, se o beneficiário tiver alguma dúvida, né, ou se ele estiver esperando por muito tempo, ele pode entrar lá no site da ANS e confirmar qual que é o prazo máximo que ele tem que esperar por lei. Entendi. Você estava falando de prazo. Às vezes, o beneficiário ou o usuário, ele tenta marcar uma consulta com determinado profissional, uma especialidade, digamos assim, né. E aí, a pessoa liga no consultório e tal, e a secretária informa, olha, nós não temos consulta daqui um mês, daqui dois meses. Como é que fica essa questão para o beneficiário? Existe algum órgão dentro do plano que ele possa procurar? E aí, se a pessoa fala que é consulta particular, aí tem o horário disponível? Como é que é essa questão? Porque eu acho que se o profissional, ele está credenciado para estar atendendo, um tempo, como você falou, sete dias, quatorze dias, é um tempo normal até, né, se não for uma questão de urgência, porque a gente sabe que se for urgência, existe também o pronto-socorro, do convênio ou algo parecido, né. Como que fica essa questão de um mês, dois meses? Qual é a posição do beneficiário? Existe uma auditoria que ele possa estar ligando? Como é que fica essa questão? É, Beth, num primeiro momento seria interessante o beneficiário entrar em contato com o plano de saúde. Através de uma auditoria que deve ter? Isso, pelos canais de atendimento, né. Hoje nós temos, para cada tipo de plano, o plano estabelece aí um canal de atendimento do beneficiário. Tem planos que tem aplicativos, hoje em dia, 0800, ouvidoria. Então, o beneficiário, ele pode fazer a reclamação diretamente no plano. Quando ele fizer a reclamação, ele vai ganhar um número de um protocolo, tá? Com esse número de protocolo, caso extrapole aí o prazo para dar uma resposta, uma resposta para ele, né, que cada plano vai estipular aí um prazo, normalmente de 48 horas, 24 horas, para dar um retorno para o beneficiário. Extrapolado esse prazo, ele pode também fazer uma reclamação na ANS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Hoje, tem uma plataforma no Gov.br, que é um site do governo federal, que dispõe de um acesso que o beneficiário tem, que liga diretamente à Agência Nacional de Saúde. Olha, que interessante. Com esse protocolo, ele entra nesse site, gov.br, e lá ele faz uma reclamação, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar é obrigada a fornecer uma resposta para o beneficiário, né? Aí, o próprio site do Gov.br vai estipular um prazo ali para que a agência responda. A agência vai contatar o plano de saúde para saber o que está acontecendo, e o plano é obrigado também a fornecer ali uma solução para aquele problema. Se o plano não oferece, ele é penalizado. Pode acontecer casos em que apenas seja impedir o plano de comercializar aquele determinado plano de saúde. Caso haja aí muitas pessoas reclamando desse mesmo problema, eles ficam suspensos de comercializar esse tipo de plano de saúde. Então, é uma plataforma nova, né, que ajuda o beneficiário a fazer valer os seus direitos. Nós sabemos que, muitas vezes, na área da saúde, a gente não tem, não demanda de todo esse tempo, né, de ir lá, de pegar o protocolo, de entrar. Então, muitas pessoas e muitos pacientes, quando não dispõem de todo esse tempo, socorre-se do judiciário, né, procura um advogado, especialista na área, ou também um órgão de proteção ao direito do consumidor, o PROCON, porque os contratos de plano de saúde são, também, né, sofrem interferência aí do Código de Defesa do Consumidor. Então, o paciente também pode procurar aí os seus direitos perante o PROCON para que haja uma solução aí no âmbito judiciário para que ele... Para que ele resolva. Isso, exatamente. E pode acontecer, por exemplo, assim, aquele profissional, ele não tem consulta. Aí, o plano, para dar uma resposta para o usuário, ele oferece um outro especialista da mesma área. Isso é possível também? Sim. O plano, ele é obrigado a oferecer um especialista, tá? Não é o especialista da preferência do usuário, infelizmente. Normalmente, o usuário já está acostumado a passar com aquele determinado profissional, né, ou já faz um tratamento de um longo período com aquele determinado profissional. Mas existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade de oferecer um outro especialista para seguir, né, para fazer o tratamento com aquele beneficiário. Certo. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e a doutora Ingrid vai voltar aqui daqui a pouquinho, contando para a gente algumas questões super importantes que não podemos deixar de assistir. Até já. Gostaria de agradecer também a nossa colaboradora Águas de Santa Bárbara Cristal. Na charmosa Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, a água mineral cristal é extraída de uma das melhores fontes de água do Brasil. Com instalações modernas e através de análises periódicas, garantimos produtos de alta qualidade e compromisso com o meio ambiente. Em parceria com a Eu Reciclo, cuidamos da reciclagem de 100% de nossas embalagens. Água mineral cristal. A certeza de um produto puro, leve e natural.